Motoboys fazem um buzinaço e jogam bombas na frente da casa de uma mulher. Um deles acusou a moradora de não pagar por um pedido e ela pegou e jogou a comida no chão. Revoltado, o entregador gravou um áudio e mandou para os colegas. Dá uma olhada nessa imagem. O áudio circulou em vários grupos, todo mundo foi para lá. E os motoboys decidiram se vingar. Jogaram uma bomba na casa da mulher. Olha que loucura. A mulher contou para a polícia uma versão diferente do caso. Vamos ver juntos a reportagem e essa guerra de diversões. O que aconteceu nessa casa, nessa entrega, que virou uma bomba. Balança a reportagem. A ação do grupo foi toda registrada e compartilhada nas redes sociais de alguns dos participantes. Neste vídeo, os motociclistas percorrem várias ruas. O buzinaço é intenso. Ele já tinha um destino. Uma casa que fica nesta rua. Quando se aproximam da residência, vários deles aceleram as motos. O objetivo em comum, aparentemente, é fazer com que o barulho dos escapamentos incomode. É neste momento que um dos integrantes do grupo avança com a moto no portão da casa-alvo e o derruba. Um outro homem vai para ajudá-lo e invade o imóvel. Bombas também são arremessadas no quintal da residência. Entre eles estão alguns moto-entregadores. Todos teriam planejado a ação pelas redes sociais após um áudio circular em grupos de trocas de mensagens com reclamações em relação ao comportamento da moradora da casa com um moto-entregador. Ela se recusou a pagar e jogou a marmita no chão, rebentou o refrigerante, rasgou o prato de comida no chão e já parece que ela fez isso hoje de novo com outro motoboy. O áudio foi encaminhado com a foto da mulher em destaque e o endereço dela. Logo, a situação ganhou a adesão de motociclistas. O intuito do grupo seria se vingar. A mulher, alvo das acusações, não estava em casa no momento em que tudo aconteceu. Ao ser ouvida pela polícia militar, confirmou que fez um pedido em um restaurante da cidade, que seria de uma prima dela. Disse ainda que quando a encomenda chegou, cerca de três horas depois, não conseguiu fazer o pagamento por conta de um problema no aplicativo do banco dela. A mulher então decidiu devolver o pedido ao motoboy, mas quando foi passar a sacola a ele, tudo caiu no chão. A moradora também contou que voltou para casa e saiu algumas horas depois. E quando retornou, encontrou o portão já derrubado. Essa foto que mostra os produtos caídos no chão na porta da casa dela também foi compartilhada. De acordo com a polícia militar, sete veículos que aparecem nos vídeos já foram identificados. Mas até o momento, nenhum deles foi localizado. Olha, isso está virando um problema, hein, gente? É uma guerra de versões, ela conta uma história, o rapaz conta outra, mas o rapaz da entrega falou que ela já tem até um histórico de bater boca com os entregadores. E aí ainda está dizendo que o restaurante da prima, se fosse o restaurante da prima, e, ah, não consegui pagar, olha, a versão, a história dela, eles estão errados. Eles estão errados. Estão errados. Estão jogando bomba, essas coisas. Não pode. Mas a mulher também não está contando a verdadeira história, não. E, ô, gente, nós temos tanto problema para resolver aí, problema sério, problema importante, nós vamos ficar brigando, hein, pega a comida, paga e vambora, né? E vamos tocar adiante, vamos se importar com os problemas reais da vida. Uma doença, uma crise financeira, uma, né, a pessoa está com uma enfermidade, está com um problema sério em casa, está com um filho doente, está com um filho com um problema na escola, precisa botar a criança num reforço. Sei lá, eu sei lá, mas vamos se preocupar com o problema real. Não com besteira. Isso, para mim, é besteira. Isso, para mim, é besteira.